É um prazer imenso estar aqui com vocês, boa noite a toda bancada aí. É um programa que eu sempre acompanho diariamente, eu sempre gosto de observar os comentários de todos que a gente sempre aprende. A vida é sempre um aprendizado e a gente procura sempre estar ouvindo os conceitos de cada um, independente das suas indiferenças, mas sempre respeitando. A trajetória de Léo, na verdade, é uma trajetória assim, a gente, desde os quatro anos de idade dele, a gente já via alguns potenciais dele. E aí a gente lá na nossa cidade, em Tapetinga, na Bahia, a gente tem um projeto chamado Atleto Paraquisto, eu, Roberto e Osias, dois irmãos meus lá de Tapetinga, e a gente já tinha esse sonho de fazer um trabalho social e, ao mesmo tempo, usando o esporte para poder salvar vidas, no intuito de essas famílias mais carentes, que às vezes não têm tanta condição financeira, e a gente poder ali contribuir de alguma forma através do esporte. e meu filho também participava desse projeto. E, de lá, a gente tomou a decisão, quando ele estava com uns 10 anos de idade, aliás, com 4 anos de idade, a gente veio para São José dos Campos, na época ele tinha uns 4, 5 anos de idade, aliás, 5 anos de idade, aí nós viemos para São José dos Campos, aqui em São José dos Campos foi quando ele começou a dar o segundo passo dele na Escolinha do São Paulinho, que tinha ali em São José dos Campos. Após ele dar os primeiros passos ali, ele estava com 7 anos, o professor, na época, lá do São Paulinho, que também era Marcos, na época, juntamente com o Juliano, que era o proprietário da época da Escolinha do São Paulinho, viu o potencial dele e queria levar ele para fazer as avaliações lá em Cotia, e aí levou ele para Cotia, ele fez avaliações lá, passou, e eles pediram para que retornasse quando ele estivesse com 10 anos, e esses 10 anos já trouxessem para participar já da categoria sub-11 do São Paulo. E aí, na época, houve um problema meu de separação na época com a mãe do meu filho, e aí, na época, a gente preferiu retornar para a Bahia. Lá continuamos no projeto, fazendo todo o trabalho, mas sempre pensando, quando ele estivesse com 10 anos de idade, retornar para São Paulo, para fazer as avaliações ali no São Paulo. E foi o que aconteceu. Lá no projeto, a gente dava aula para ele na parte mais areal, e eu também tinha um... dava aula em um clube social lá, Coroas Calte Club, na minha cidade, e de lá a gente conseguiu preparar ele um pouco melhor para fazer essas avaliações, e de lá nós fomos para Taubaté, onde o meu primo tinha, na época, um empreendimento, uma loja de ferragem, pediu para ele tomar conta, e ali eu vim já pensando em 2014, pensando já na avaliação que ele tinha no São Paulo em novembro de 2014, quando ele estava com 10 anos. E a gente veio, e quando eu cheguei, eu fiquei na casa do meu primo na época em Taubaté, eu e meu filho, e lá do lado do prédio de Taubaté, onde o meu primo morava, tinha a Escolinha Meninos da Vila, lá de Taubaté, onde o Vicente é o proprietário. E a gente, eu preocupado dele se preparar melhor e tudo, não perder a parte física dele, conversei com o pessoal da Escolinha, a gente ali matriculou ele na Escolinha Meninos da Vila. noitoito, e não perder a questão da parte física dele. E aí, naquela mesma semana que nós chegamos, na outra semana ia ter uma avaliação do Santos, e na época, eu me lembro muito bem que o professor, na época, Pabllo, falou comigo, olha, Marcos, seu filho está chegando há pouco tempo, e infelizmente, semana que vem tem uma avaliação do Santos, porém, a gente não vai poder colocá-lo, porque está acabando de chegar agora, só para avisar vocês, para você não ficar meio chateado, alguma coisa nesse sentido, porque nós já tínhamos bastante alunos que vão participar dessa avaliação. E aí, só que isso foi na quarta, quando chegou no sábado, ia ter um amistoso contra Campo de Jordão, e aí ele pediu, o Léo treinou na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado ele pediu para levar ele para esse amistoso contra Campo de Jordão. E lá, a gente ganhou, se não me engano, de nove a um, e ele fez seis gols, e ali, naquele dia, eles mudaram o pensamento e pediu que eu levasse ele para essa avaliação na terça-feira. Até então, não tinha comentado com eles da questão de São Paulo, em novembro, porque eu tinha que levar meu filho para essa avaliação. E aí, o avaliador do Santos, na época, o Guilherme, foi lá e viu o potencial de Marcos Leonardo, aprovou ele. E aí, ele veio para a primeira avaliação em agosto de 2014, no Santos, fez a avaliação com todos os atletas da franquia do Santos, e ali também, novamente, ele passou entre as franquias. E aí, depois, pediu para nós retornarmos em novembro, em novembro nós retornamos. Em novembro, tinha a avaliação de São Paulo, uma semana após a avaliação do Santos. E a gente veio na avaliação do Santos primeiro. E ali, ele fez a avaliação com a base, na época, 02. E aí, ele passou também. E aí, eu tinha a decisão de eu ir para a avaliação, na época, o seu Geraldo, que hoje falecido, ligou para a gente, para a gente ir para a avaliação no São Paulo. E aí, foi quando eu... Minha mãe não gostava muito de futebol, mas ela só acompanhava só dois times, né? Era o Brasil e o Santos. E aí, ela sempre falava isso, às vezes, quando a gente assistia um jogo. E aí, foi quando eu me lembrei dessas palavras dela, e eu tomei a decisão de querer mesmo ficar aqui no Santos. Conversei com ele também, com o meu filho. Ele também estava feliz aqui, ter chegado na cidade, ter gostado. E aí, a gente tomou essa decisão de ficar no Santos, aqui no Santos, conversando com o pessoal de São Paulo, na época, com o seu Geraldo e tudo. Ele implorou para a gente ir para lá, mas ele falou assim, não, a gente tomou essa decisão de ficar aqui mesmo, porque a gente sentiu de Deus de ficar aqui. E aí, retornamos para Talbaté, porque o Santos pediu para a gente vir em janeiro, já para ficar. E aí, quando nós viemos em janeiro de 2015, aí houve aquela mudança de diretoria, né? Na época, e aí, na época, o professor novo que entrou, que foi o Gustavo Romo junto com o João Paulo, queria rever ele novamente durante mais uma semana. E aí, eles olharam novamente mais uma semana no meu filho e, graças a Deus, ele foi aprovado e estamos aqui até hoje nessa correria, graças a Deus.